Sejam muito bem vindos ao canal. No vídeo de hoje de peixes de Portugal, vamos falar sobre a perca sol. A perca sol é um peixe nativo da parte ocidental da América do Norte, que foi introduzido noutros locais da América, na Europa e em África. Em Portugal continental, existem praticamente todas as bacias hidrográficas. O primeiro registro desta espécie em Portugal ocorreu na bacia hidrográfica do Guadiana em 1978 e, posteriormente, nas bacias hidrográficas do rio Sado e rio Tejo. Atualmente este peixe está espalhado por todo o território nacional, embora seja mais abundante em massas de água atlânticas, como albufeiras e açudes. Conforme a idade, estes peixes ocupam zonas distintas. Os juvenis, mais gregários, mantêm-se junto à margem em zonas de confestação aquática, onde encontram mais alimento e proteção dos predadores. Já quando adultos, vivem em zonas mais profundas, sendo mais solitários e territoriais. A perca sol é um peixe de corpo oval, alto e comprido lateralmente. A sua cabeça é mais alta do que comprida, com uma boca pequena, tendo em consideração o tamanho do corpo. Tem também uma barbatana dorsal única, com duas partes bem distintas. É uma espécie que tem o comprimento máximo de 23 cm, mas em território nacional raramente excede os 15 cm. No que toca à coloração, tem bandas azuladas que irradiam da cabeça até aos flancos e uma mancha negra no opérculo. Quando juvenis, têm patrões de coloração mais simples, com uma só cor de fundo, entre o verde e o chamado verde azeitona. Durante a época de reprodução, os machos, que em geral são maiores que as fêmeas, possuem uma mancha vermelha na margem posterior do opérculo, a qual é laranja nas fêmeas. Há um peixe que tem uma longevidade de cerca de 12 anos e ficam aptos a reproduzir com 2 a 3 anos de idade. O seu período de reprodução é de março a setembro, onde os machos constroem ninhos, preferencialmente em setores abertos e claros junto às margens, com fundos de areia ou cascalho. O macho poderá atrair várias fêmeas ao seu ninho, ninho esse que ele guarda e defende até que os filhotes o abandonem. No que toca à alimentação, os juvenis consomem sobretudo pequenos crustáceos plantónicos. Já os adultos são invertívoros, preferindo larvas de insetos aquáticos. Este peixe pode tornar-se uma espécie invasora, sobretudo em setores aquáticos degradados. Durante a reprodução, os machos são particularmente agressivos e impedem os juvenis de espécies nativas de se abrigarem nas margens, situação que pode afetar o desenvolvimento dessas espécies. A lei da pesca é a principal medida de gestão, pois proíba a devolução à água dos peixes após os diferentes tipos de pesca, as quais são permitidas em todas as massas de água de Portugal durante todo o ano e sem tamanho mínimo de captura. Este foi mais um vídeo da série Peixes de Portugal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para continuarem a receber vídeos informativos todas as semanas. Por hoje é tudo, fiquem bem e até à próxima.